Autoridades do Estado do Colorado investigam uma suposta tentativa de fraude eleitoral. Pelo menos 12 cédulas enviadas pelo correio teriam sido interceptadas, preenchidas e devolvidas antes de chegar aos eleitores. O sistema criado pelo Colorado para detectar fraudes parece ter funcionado como planejado. Quando as cédulas retornaram ao Conselho Eleitoral do Condado de Mesa, a verificação de assinaturas do Estado detectou as inconsistências e sinalizou para a revisão. Vários eleitores afetados entraram em contato com autoridades depois que eles receberam uma comunicação de que a cédula precisava ser corrigida devido a uma assinatura discrepante. Lembrando que já começou a votação antecipada em alguns estados do país.